Golpe é enganar os sergipanos inaugurando um hospital de mentira. É transformar a saúde de Sergipe num caos. Golpe é mentir que vai pagar os atrasados e oferecer apenas um empréstimo. É deixar a educação dos seus filhos ser a pior do Brasil. Golpe é transformar Sergipe no estado mais violento do país. Eles já deram vários golpes no estado e quem paga a conta é você. Obrigado por assistir.